Mas, mamãe, cavalheiros, meninos, meninas, você também, dogue, cachorro, tá? Família Lascurã, todos. Anexos, serventes, enteados, cunhados, noivos, amigas e etc. Enfim, todo mundo, tá? Nós temos um anúncio muito importante pra fazer. É isso aí. E é de vital importância a participação de todos, de cada um de vocês, tá? É, é um dos eventos mais importantes onde vai estar envolvida esta ínclita família. O que é ínclita? O que, papai? É ilustre, é insigne. O que? Ah, é famosa, gloriosa, vocês sabem, assim. Conspicua, entenderam? Como, papai? Tá bom, vai, conspicuos. Qual a novidade? Vai. Vamos ter outro casamento. E podem dizer quem vai se casar? Poderia ser você, vovó. Eu com quem, meu filho? Quem poderia ser com o meu avô? Não seria nada mal, hein? Donatinha. Alotado. Eu também poderia me casar. Só tá faltando a noite. Pois é. Sim, é claro. É um pequeno grande detalhe, seu Diego. Bruno, você tá gaguejando? É, vou, vou, você também. Eu não. Ele te contagiou. Mas, papai, de quem é o casamento? Nosso. É assim, olha, é que agora a Ana e eu vamos nos casar direito na igreja. O casamento é em breve, então precisamos da ajuda de todos. É, a sua também, Sete. Também vou precisar de você. Nós queremos um casamento... Espetacular. Exatamente. Inesquecível. Ah, sim, incrível. O que me diz, hein? Então vocês nos ajudam? Ajudam? Excelente. 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 E aí? Simpático. Não, não, não. Te deixa meio velha. Mas é elegante. Não, não. Não. Esse. Não, Ana. Não o quê? É que não é fashion. Como que não é fashion, gente? Tem um quarto lindo, olha. Não, Ana, não. Fecha a porta. E esse? Tá perfeito, Ana. Você acha? Você tá incrível, Ana. Esse é o vestido, é esse mesmo? Minha filha, você parece uma rainha. Eu? Linda. Bom, então eu vou ficar com esse. Muito bem, senhora Lascurã. Lascurã? Senhora Lascurã? É você, Ana. Sou eu. Para. Nós só precisamos fazer uns ajustes no vestido. É, só tem que ajustar um pouquinho aqui atrás. E acho que o decote também, né? É, mas o importante é que a cauda seja muito grande. Muito grande. Grande como se fosse daqui da terra até o céu. Eu vou levar a sua cauda. Sim. Boa solução. E depois vamos ver os vestidos das damas? Ah, sim. É em inglês. E quando o vestido fica pronto, senhorita? Eu acho que em três ou quatro dias. Mas o casamento está chegando, né? Claro, é nesse sábado. O vestido tem que ficar pronto para o sábado, senhorita. Pois é. Sim, meu amor, não se preocupe. Eu vou levar para a costureira. Já volto. Gente, senhor, senhor, que o papai vai gostar? Ah, sim. Oh, Ana. É claro que sim, ele vai amar. Claro, como água. Claro. Entra. Oi, Ana. Como vai a estrelinha mais bonitinha desse planeta? Olha, chegarão os convites. São esses? Uhum. Deixa eu ver aqui. Olha. Estão muito legais. Estão. Ih, mas será que vai dar tempo de entregar todos? Ana, chegou o meu vestido e eu quero que você veja ele, por favor. Com certeza, eu vou ver. Você vai ficar divina e maravilhosa como sempre. Você vai chegar para mim e vai dizer, Ai, eu tô tão feia. Peraí, peraí, vida. Aqui. Chegou um e-mail da loja do meu vestido falando em vestidos, né? E o que tá falando? Tá escrito que amanhã ele vai chegar aqui e que se tiver acertos para fazer nele é só avisar, tomara que não. Não. Por favor, meu Deus, que eu não engorde até o casamento, será? Não sei. Ah, mas da barriga pode. Não seja palhaça, Alicia. Nem vai dar para anotar, será? Não acho. Não, né? Até quando, então? Daqui a uns três ou quatro meses, né? Você tá feliz, não tá? Eu tô mais feliz do que poderia ter imaginado e muito, muito, muito por você. Vem cá, meu amor, vem. Ai, 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 ai. O que acha? Você é uma princesa. Minha nossa, olha, eu não acredito. É sério, Ana? Linda, eu não me visto de princesa, só você. Você tá... você... você tá linda, filha. Papai, a sua opinião não conta. Por quê? Ah, isso não seja palhaça, porque você é o pai dela e os pais não são muito objetivos, eles olham com olhos de amor, é isso. Ana, e como eu devo me pentear? Fica tranquila que eu cuido disso, relaxa. Deixa comigo, a cabeleireira vai chegar cedinho aqui, relaxa. Ok. Valeu pelo elogio, papai. De nada, meu amor. Ai, chegou o e-mail da limusine. Perfeito. A que hora está marcado? Dez da manhã, senhor. Mas que demora da noiva, hein? Será que a Ana se arrependeu? Ai, não, pelo amor de Deus. A Ana jamais seria capaz de fazer isso. Que pena que não pode vir, Pablo. Ai, Maurício, a cauda. Segura bem. Eu estou segurando, sim. Assim. Olha, vem, Sete. Vem, Sete. Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento, Ana. Oh, seu Nico, não mais do que eu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Como vai? Olá. Oi. Como vai, tudo bom? Que bom que vocês vieram. Oi, como vai? Como vai? Calma, calma. Sete, para, Sete, para de correr. No ritmo, isso. Eu vou devagar. O senhor não se arrepende. Seu Nico, só tem a cauda. Eu não seria capaz. Amores. Pronto, seu Fernando. Sim, pronto. Fernando, te entrego a Ana, a quem eu amo como uma filha. Ana. Muito obrigada, seu Nico. Ana, obrigado a você. Obrigada ao senhor. Filhinha, que Deus te abençoe, querida. Muito obrigada, moezinha. Muito obrigada. Ai. Tá tão caro. Ana, Fernando, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Cheguei a tempo de impedir esse casamento. Agora não podemos cometer nenhum erro. E vocês não vão poder ajudá-los. Amém. Eu, Fernando, aceito você, Ana, como minha mulher. E prometo te amar e ser fiel até que a morte nos separe. Eu, Ana, aceito você, Fernando, como meu marido, e prometo te amar e ser fiel até que a morte nos separe. As alianças, por favor? Agora sim. Explodam-se todos! Eu vou destravar. Ana, receba esta aliança como símbolo do meu amor e fidelidade, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Fernando, receba esta aliança como símbolo do meu amor e fidelidade, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. As moedas, por favor. Apontar. Fogo! Ai, que porcaria! O que foi? O que você fez, Arquimedes? Você me disse que funcionava bem essa porcaria. Você me mostrou como fazer. O que está acontecendo? Receba estas moedas como símbolo de que nada faltará em nosso lar. Receba estas moedas, Fernando. Como sinal dos bens que nós vamos dividir. Ai, maldita bazooka! O que foi isso? Eu não sei, pareceu uma explosão. Senhora, vamos! Você é um boçal, Arquimedes! Por que não faz nada certo, seu estúpido? Não, senhora... Justo na hora que eu ia explodir todo mundo! Era a hora certa! Ai, senhora... Você é um boçal! O que foi, hein? O que será que foi isso? Você não vai acreditar. Por que? O que foi? Eu já estive numa zona de guerra. Não vai me dizer que os russos lançaram um míssil. Não. Aquele som que ouvimos era uma bazuca. Uma bazuca? Ah, fala sério. Pra mim parecia que era uma bombinha daquelas que vendem nas festas juninas lá perto de casa. Desse tamanho. Não sente o cheiro da pólvora. Sinto. Tem cheiro de pólvora, mas continuo achando que foi uma bombinha daquelas que as crianças brincam. Isso não foi nada, não é? Tá bem. Continuemos. Ana e Fernando, este casamento é de sua livre e espontânea vontade? Sim, padre. Estão decididos a se amar e a se respeitar mutuamente, seguindo o modo de vida próprio, do casamento o tempo todo? Sim, padre. Estão dispostos a receber Deus, serem responsáveis e amarem as crianças e educá-las segundo a lei de Cristo e de sua igreja? Sim, padre. Sim, padre. Sim, padre. Sim, padre. Sim, padre. Sim, padre. Viu a mesma coisa que eu? Viu, você também viu? Eu vi, eu vi. Então ela estava aqui. Eu vi, sim, eu vi. Era a dona Estefânia. Mas eu acho que foi numa boa, porque eu não senti medo nem nada. Eu acho que ela veio nos abençoar, não é? Sim. Por meio deste sacrifício, Senhor, guarda com a sua providência e faça viver em o mesmo amor a quem o Senhor uniu em santo matrimônio. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, que santificou a sua presença e os casamentos de Canaã, concede a vocês e a seus familiares e amigos a sua benção. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo permite que vocês sejam testemunhas fiéis de sua ressurreição no mundo e que esperem com alegria a sua vinda gloriosa. E todos vocês que estão aqui presentes sejam abençoados por Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Podem ir em paz e que o Senhor vos acompanhe. Fernando, pode beijar a noiva. Parabéns. Felicidades. Felicidades. Parabéns, meus povos. Parabéns. Aplausos. Aplausos. Amores. Boa. Obrigado. Pronto. Obrigado por vir. Meu amor, onde você estava? O que aconteceu? Fiz uma grande jogada, amor. Tomara que funcione. Sua atenção, por favor. Sua atenção, por favor. Damas e cavalheiros, com vocês, os Lascurãs. Os Lascurãs? Nossos filhos. Oi, amores. Oi. São meus filhos. Meus também. Esses são meus filhos. São meus filhos. Isso é parte da história do amor de Ana e do papai. Hoje queremos dar graças a Deus. Somos felizes e nada nos falta. As lascurãs é uma mansão. Não, 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 não os aguentava. Vocês têm muita razão. Tudo mudou quando chegou a Ana. Tudo se vê de novo color. E não queremos que se vá, não. Não, não, não. Nos trago a Siete, um perrito valiente. Que nos entretiene, companheiro fiel. Canto, bailo e rapeo. E tudo o faço por ti. E o faz muito bem. E o faz muito bem. E a... E o faz muito especial. Que sempre nos supo escuchar. Ana, te queremos como uma mamã. Vocês são a pareja perfeita. É que o destino nos uniu. Hashtag se amame and love. E agora minha vida tem um resplandor com tanto amor. Hoje vamos a celebrar que o amor al fim triunfou. Que contigo não me falta nada, não. A la rio, a la mão, a la vir, vová. Mi coração é tuyo. La, la, la. Isso aí! É como se eu estivesse escalando o Everest. Ai, estar grávida é muito cansativo. É maravilhoso, mas é muito cansativo. Você... Você tá muito bonita. Tá mais bonita do que nunca. Para! Ai, não, não, não. Não me faz rir, não me faz rir. Porque eu vou fazer xixi, vou fazer xixi. Dói. Ai, para, meu amor, para. O barrigão. Oi! O barrigão. Amor, depois me ajuda a levantar? Sim. Tá muito difícil. Eu tô aqui pra te ajudar. Barrigão. 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 Eu te amo. Eu também te amo. Por que você tá chorando? Não sei. Acho que são os homônimos. São os hormônios. O que você disse, Ana? Os hormônios. Peraí, amor. Fica calma. Bom, você quer um beijo? No umbigo. E um na boca. Na boca do estômago, aqui. Agora aqui. Ana! Ana! Não pulem na cama, obrigado. E aí? Obrigado. Por favor, cuidado. Eu quero ver se ele se mexe. Com certeza vai ser bailarina. Ai, meu Deus, Sebastião. Ele vai ser um intelectual, né? Ai, não. Com certeza vai ser um bebê super cute. Vai sim. A casa tá cheia. Posso sentir? Ah, olha só. Ele tá mexendo. Mas eu quero que o meu irmãozinho não está logo. Oh, irmãzinha. É isso aí. Tá faltando pouquinho pra vocês descobrirem curiosos. Ai, que emoção. Sim. Ai, paizinho. Olha só essa sua família. Você que fez tudo isso. Nós dois que fizemos. Ana, podemos fazer um desenho na sua barriga? Como assim o desenho? É a gordita vegetal. Na barriga? Não. Peraí, amor. Pega aquela toalha que tá ali. Não, não, não. Peraí. Eu não quero que tinta em você. Pega aquela azul. Pega lá. Papai, não tem mais de papai. Me ajuda aqui. Vamos lá. Todo mundo. Vai lá. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Caramba, Ana. Você vai comer tudo isso. Obrigada. Ai, nem é tanto. Ou isso é muito? Ah, sim. Não, meu amor. Valeu, foi muito mesmo. Não, não, isso não é nada, não é nada. Mãezinha, o que mais você quer? Você sabe que agora eu como por dois, né? Ah. Que piscadinha foi essa, hein? Essa aí. Qual? Ah, não. Tentem me enganar. Não, não. Isso é muito louco, mamãe. Fala. Não, não é nada, não. Não foi nada, não. Pega isso pra mim. Papai, melhor contar. Só um minuto. Não estraga comida não, hein? Ai, que delícia. Pois não, bom dia. Fala. Hoje mesmo, por quê? Você gostou? Acho que não. Você quer? Ah, meu Deus. Diz pra Beatriz preparar tudo pra viagem. Viagem? Isso. Viagem. Viagem. Um acidente na linha de produção da empresa. Então tem que ir pra lá. Nossa, Luiz, você não para de correr. Um dia e nada mais. Bruno, mala pra um dia, por favor. Claro, claro. Claro. Ah, e suas ordens, seu Fernando. Mas quando você volta, papai? Amanhã, meu amor. Amanhã cedo. Eu não queria ir, Ana, mas... Eu não tenho outra opção. Se incomoda? É só um dia. Não vai acontecer nada. Quer? Não, não. Não quero, não. Ai, Fanny. 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 Diego. O quê? O quê? O que foi? O que foi? O que foi? Ana, o que foi? Eu tô sentindo. Ai, o quê? Não, o que foi? As contrações. Ele não vai nascer agora, né? Já vai nascer? Fanny, eu quero que você me ajude, Fanny. Tá, tá. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu não sei o que fazer. Cala a boca. Ana, eu te carrego. Eu te levo lá pra fora. Eu ligo pra alguém. Chama o seu tio. Tá, eu vou chamar o meu tio. Pera aí. Fanny, não me deixa. Não, não, não. Eu não te deixo, tio. Mas calma, espera. Não me deixa, Fanny. Ai, me ajuda. Me ajuda aqui. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ana, mas você vai sair. Pois é, eu não sei. Cuidado, cuidado. Respira, respira profundamente, tá bom? Ana, Ana, cuidado. Vai aí, meu pai tem que saber disso. É, eu vou falar com ele. Fiquem calmos. Ana, calma, meninos. Calma, minha filha. Qual é o intervalo entre as contrações? Eu não sei, mãe. Não sei, não sei. Não sei de nada. Não sei. Vai falar pro hospital. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma na boca. O que a grávida vai falar? Perdão. Perdão. É que quando dói eu não me controlo. Perdão, passou. Então, sobrinho. Perdão. Nós temos que ficar calmos pela Ana. Tudo vai ficar bem, tá? Bom, seu Diego, como eu disse, o senhor vai levá-la pro hospital. É, eu vou levar. A Fanny e eu vamos levar no hospital. Calma aqui. Tudo bem. A Manuela e eu ficamos à disposição. Que Deus te abençoe. Liga pro meu pai. Vai, meu celular. Liga. Sim, sim. Liga aí. O papai tem que saber, mas eu não quero preocupar ele, não. Não, não. Fica tranquila. Eu vou ver se ele for ver. Ele precisa saber, sim. É verdade. Ele não atendeu. Ele deve estar dormindo, coitadinho. Tá bom, depois a gente tenta mais no caminho. Vamos, a gente tem que ir. Vamos. Olha só, eu acho melhor a gente ir logo. Anda, vamos. Respira. Dá um beijinho aqui na barriga, todo mundo. Calma, anda, vai ficar tudo bem. Calma, calma. Calma. Ai, tá pesado. Desculpa. Desculpa, você tem que ser a perder. Minha vida, desculpa, desculpa. Eu vou lá, tá? Se concordem, se cuidem, se concordem. Amo vocês. Calma, calma. Devagar, não, eu vou ver. Calma, calma. Calma, cuidado. Ai, venham logo. Já passaram muitos dias, venham. Não foram tantos, Luizinha. Sim, foram muitos. Não. Mas... Mas... Opa. Opa. Um, dois, três... Eles chegaram! Ana! Eles chegaram! Chegamos! Olha para elas, parceiro. Olha, parceiro. Elas queriam muito conhecer todos vocês. Olha aqui. Já são as dez. São iguaizinhas. Como a gente, parceiro. Elas vão se chamar de parceiras igual a gente. Quem sabe, né, amor? Cuidado, tá? Toma cuidado. Não machucar a sua irmãzinha. Já vi que elas se parecem... Com a bela mamãe. Mas é claro, você tem toda razão. São lindas. Meus parabéns, sogrão. Perdão? Nunca pensou em formar um time de futebol? Ai, eu quero pegar elas. Eu também. Saga a porta. Eu também. Gerro, eu também. Toma aqui, senhora. Oh, meu Deus. Que gracinha. Ai, como se sente, Aninha? Eu tô... Eu tô muito feliz. Muito feliz, Manoela. Meu sonho se tornou realidade. E além disso, Aninha, a felicidade veio em dois por um baby's baby's. É? Eu me fiz curta, Ana. E quem nasceu primeiro? Aqui tá com a Fanny. E diz pra gente, como elas vão se chamar? Ah, é... Ana, eu conheço esses olhares. Papai? É. O que foi? Bom, isso é exatamente o que nós queremos contar. Por quê? Pois é, queremos fazer o batizado das gêmeas em um lugar muito especial. Digamos que é um lugar bastante fora do comum, sabe? É grande ou pequeno? É muito grande. Muito grande. E como estamos bem adiantados, eu também queria comentar que eu convidei algumas pessoas, que são algumas pessoas da minha cidade, amigos, conhecidos, e alguns lá da empresa do papai que vocês conhecem. E alguns, alguns amiguinhos dos meninos da escola, da escola dele, dele, dela, dele. Olha, muita gente.